Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. 2017 fechou com a inflação mais baixa em 19 anos. O resultado ficou abaixo do piso da meta, que era de 3%. Nós vamos então conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes sobre esse levantamento do IBGE. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, sem dúvidas, o que levou a esta inflação de 2,95% em 2017 a menor em 19 anos foi o peso que os alimentos têm na composição do índice de preços ao consumidor amplo. O IPCA, ele mede a inflação para famílias que ganham até 40 salários mínimos por mês e capta a variação dos preços em 11 regiões metropolitanas. Como em 2017 a safra de grãos foi recorde, 30% superior à safra de grãos do ano anterior, sobraram produtos nos supermercados. Isso levou à queda dos preços medida pelo IPCA em 2017. Lembrando que alimentação e bebidas, este setor na composição do IPCA, equivale a cerca de 30% na composição do índice. Ou seja, como a maior safra de grãos, o maior número de produtos foi ofertado no mercado e isso levou à queda do IPCA em 2017. Mas vale lembrar também que nós estamos analisando essa questão pela oferta de produtos, mas também o IPCA, a inflação deve ser analisada pela procura, pela demanda por esses produtos no mercado. E durante 2016, 2017, o Banco Central, para controlar a inflação que estava alta, colocou juros altos também, o que ele acabou reduzindo no decorrer de 2017. Com esta redução dos juros, o consumo tendeu a aumentar, mas isso ainda não chegou a influenciar a inflação. Ou seja, a inflação deve sempre ser analisada pela oferta de produtos e também pela procura desses produtos. Por conta da inflação ter ficado abaixo do piso de 3%, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfand, ainda hoje vai apresentar uma carta ao presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicando o porquê a inflação ficou em 2,95% ao ano, abaixo do piso, que seria de 3%. Essa carta vai ser publicada, apresentada pelo presidente do Banco Central, no fim da tarde desta quarta-feira, aqui em Brasília. Então, eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paulo. Obrigado aí pelas informações. E o Banco Mundial revisou para cima as projeções de crescimento econômico do Brasil. A nova previsão é que o produto interno bruto brasileiro em 2018 cresça 2% e para 2019 2,3%. Para 2020, a expectativa da instituição é que a economia brasileira avance 2,5%. A Anvisa está propondo um novo marco regulatório para suplementos alimentares, produtos que são muito consumidos, principalmente por atletas e frequentadores de academias. A consulta pública sobre o tema está aberta para a participação da sociedade. Acontece que tem gente usando esses produtos sem orientação e sem saber o que é que vem neles. Os chamados suplementos ou complementos alimentares já são comuns nas academias e entre os praticantes de esportes. São substâncias que prometem melhorar o desempenho e a saúde. O mercado tem muitas opções para atender os diferentes tipos de consumidores. Esta enfermeira pretende competir como atleta e usa dezenas deles. Sempre alguém da academia que fala, né? A gente vê aquele pessoal mais assim, da marompa mesmo, pessoal que treina. Aí a gente conversa com o que você está usando, eles falam, não, a proteína e tal, você usa esse BCAA antes e depois do treino. Aí a gente pega as indicações e vai e compra. E aí quando eu fui me adentrando mais nisso e querendo realmente competir, que eu vi a necessidade de ter uma pessoa para poder encaixar os meus suplementos. Mas nem todo praticante é adepto ao uso de suplementos. Este treinador de crossfit, um tipo de ginástica, garante que consegue força e desempenho apenas com uma alimentação balanceada. Para mim, suplementação, eu prefiro achar toda a suplementação dentro da minha alimentação, que hoje em dia já é possível, né? São diversas marcas, composições, categorias. E nem sempre é claro o que vai em cada uma dessas embalagens ou em que caso essas substâncias são necessárias. É para garantir a segurança do consumidor que a Anvisa está propondo um novo marco regulatório para os suplementos alimentares. Primeiro a gente precisa ajustar a alimentação. A alimentação precisa estar impecável para daí o suplemento contribuir. Ele tem que ser a cereja do bolo. Eu acho importante a regulação nesse sentido, para que a gente tenha conhecimento do que realmente está sendo ingerido em cada composto que é oferecido no mercado. A Aline não sabia que os suplementos ainda não são regulamentados. Na opinião da enfermeira, a ação da Anvisa vai ser importante para os consumidores. Quando tem registro de Anvisa, ela olha, né? Vê se todos, como é que foi, desde o processo da fabricação até a exposição do produto. Então, todos têm que passar por as etapas corretas, né? Então, acho que isso vai ser realmente essencial. E eu achava que era. Então, assim, realmente para mim é uma surpresa não ser regulamentado. Então, acho que agora vai começar também um uso mais nacional. E a Anvisa vai pegar no pé mesmo, né? Para ver se está tudo certinho. Consumidores, profissionais da área de nutrição e qualquer interessado no tema pode contribuir com o novo marco regulatório por meio da consulta pública que já está aberta. Para participar, basta entrar no site da Anvisa, esse que aparece aí na sua tela. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anunciou hoje que, onde foi feita a moratória da soja na Amazônia, o desmatamento foi praticamente inexistente na última safra. A moratória da soja é um pacto ambiental entre produtores, ONGs ambientais e governo para reduzir os danos na região. Praticamente acabou o desmatamento do plantio de soja na Amazônia nesses últimos anos. Isso é que está, na realidade, acabou o desmatamento do plantio de soja, mas não acabou, como ficou provado aí, o plantio da soja. Então, é uma ação, digamos assim, de conjunto que a sociedade civil tem um papel importantíssimo, e o produtor também, e que ela vai ao encontro de tudo aquilo que a gente está pensando. Quer dizer, o desenvolvimento dá para você continuar a se desenvolver sem precisar desmatar. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.